Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aquecimento para a entrada do quarto trimestre de temporada de resultados. O primeiro aquecimento que a gente teve da temporada foi lá no segundo trimestre de 2023, então a gente está aqui elaborando cada vez, tentando deixar mais alinhado o que a gente faz aqui, basicamente indo ali do macro para o micro, sem previsões de resultado, sem preço-alvo, bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas, está apenas procurando aqui alinhar a visão do que eu tenho com relação aos ativos e basicamente ali as expectativas que a gente tem com relação ao que de fato é possível avaliar ali para onde é que vai o direcionamento na entrega dos resultados do trimestre. Para ativos do portfólio, esse é o olhar aqui com o qual a gente entra na temporada de balanço para a entrega do resultado do quarto trimestre. Ativos vão estar na ordem alfabética, por ticker, pelo código de negociação, os links para análise, para as análises que foram feitas no terceiro trimestre aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser revisitar, eu faço, dá bastante trabalho esse vídeo aqui, porque eu faço, eu revisito todas as análises justamente para entender em que momento a gente estava quando da análise anterior. O portfólio agora com 34 ativos, a gente tem a saída da outra par, como colocado no aquecimento do terceiro trimestre, nas análises que estão no canal, a gente estava em processo de desalocação ali, de redução da posição devido justamente à importação do combustível russo, que é algo que não tem interesse em ter alocação de capital. A entrada da infracommerce acabou voltando ali o portfólio a 34 ativos, certo? Que atinge ali, a infracommerce atinge um momento positivo com precificação estagnada, forte redução da alavancagem com follow-on e a continuidade da entrega de um resultado positivo que vem melhorando consistentemente. No cenário geral, para dar um panorama do que a gente tem visto, a gente tem o cenário doméstico com continuidade da inflexão do macro, dados da economia real reforçam a continuidade da redução dos juros, acompanhando o arrefecimento da inflação e a economia continua com entrega resiliente, eventualmente uma outra instabilidade, mas entrega em geral resiliente, sem grandes novidades. A pressão continua crescendo pela retirada da isenção de tributo para importações até 50 dólares, agora inclusive com judicialização pela CNI e pela CNC, Confederação Nacional da Indústria e do Comércio. Eu não vejo sustentabilidade dessa medida e essa medida é uma que vale a pena citar aqui, por quê? Porque a gente tem ali bastante relevância para toda, para toda não, mas para grande parte dos ativos do portfólio que estão vinculados ali a varejo e consumo e por aí vai, então deve fazer uma diferença considerável a queda desse tipo de medida. Quando a gente fala de um cenário global, a gente vê cenários diversos, obviamente, mas o direcionamento é relativamente positivo, mesmo com arrefecimento econômico, a gente tem aperto monetário contínuo nos Estados Unidos e na zona do euro, que tem visto arrefecimento contínuo de pressão emfalcionária, ainda resiliente, mas ainda assim com arrefecimento contínuo. Os Estados Unidos com economia robusta, a gente viu a entrega do PIB em 3,3% no quarto trimestre, mas mostrando ali sinais de arrefecimento, o que mantém, por exemplo, a diferença entre os 4,9% versus 3,3% do terceiro trimestre, para o quarto trimestre, o que mantém continuidade na redução de pressões inflacionárias, por conseguinte dar espaço para a eventual redução de juros. Ainda espero alguma manutenção de política monetária mais restritiva, mas nada próximo do que a gente vivia há algum tempo atrás. Entrando na zona do euro, a gente vê um pouco mais de trabalho a ser feito, forte redução nos níveis inflacionários comparados com o ano anterior, se não me engano a comparação do final do ano foi de 9,2% para 3% de inflação, ainda exigindo política monetária restritiva, a economia respondendo menos positivamente. Então a gente tem ali alguns países da zona do euro que devem ter uma tendência levemente recessiva, nada problemático, mas algo que pode vir a trazer um crescimento negativo, um enxugamento da economia da zona do euro, mais do que natural, com o esforço todo feito de política monetária. E é o momento de questões geopolíticas afetando a economia da zona do euro, que justamente tem efeitos danosos à economia. Fechando aqui com China, que é outro ponto, outro cerne de força econômica global, a gente tem um contínuo arrefecimento da economia, após resultados limitados de várias sessões de estímulo, está agora com medidas que atuam muito sobre os sintomas, não sobre as causas, certo? Como é o caso mais recente, ele focado em ativos da Bolsa de Valores, de lá, e redução do compulsório, que basicamente deixa com que bancos tenham a necessidade de deixar menos dinheiro como garantia dos depósitos recebidos por clientes, certo? Alimentando, essas últimas duas medidas alimentando, ele surge de medo de bolha, contratando pressão negativa nos preços, especialmente commodity e ativos chineses, quando eu olho para o futuro da evolução desse cenário. Não vejo como problemático para o portfólio, mas vejo ali como algo que não vira uma economia para o positivo, por isso a gente passa uma ideia, maquiagem, de que a economia está melhor. A gente começa com setores para dar uma ideia de posicionamento do portfólio, a visão geral de onde o portfólio toca. A gente tem agro com soja 3, a boa safra de sementes, poucos nomes do setor pela quantidade de fatores exógenos que afetam aqui as operações, não gosto de estar à mercê de fatores exógenos quando investindo, certo? Prefiro ter o maior controle possível da dinâmica que tem o ativo. A alimentação a gente tem Minerva e Zemp, com dinâmicas completamente diferentes, Zemp inclusive com uma forma ali de... o efeito sobre a operação muito parecido com o varejo. Construção Civil, com Cirela, MRV e Melnick, abarcando ali grande parte das faixas de renda. Ah, são todas as faixas de renda? Não sei se são todas, acho que JHSF, por exemplo, entra numa faixa ainda mais em cima do que Cirela ali, certo? Se expondo ao setor de forma ampla. Na sequência a gente tem Educação, com Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, entrega operacional consistente, já tem algum tempo, já está o setor descontado como um todo, que faz zero de sentido. Vejo o portfólio como bem posicionado ali. A indústria de varejo, com Alpargatas, Moble e Multi, antiga Multilaser, eu chamo com esse nome por ser uma indústria com vínculo muito próximo ao varejo, e acaba tendo ali uma correlação dos estímulos operacionais. Nesse momento, com todas as operações, em sentido momento econômico de consumo, mas pressionada em parte pela pressão de política monetária mais restritiva. E outra parte por causa justamente de um crescimento um pouco mais arrefecido. Excetuando a Moble, as outras duas passando por movimentos estruturais de retorno à qualidade operacional. A Moble muito mais uma questão de engatilhada, aguardando uma resposta do consumo no Brasil. Infraestrutura elétrica com Engie, é a Serena, antiga Mega, antiga Ômega Energia, até tem que trocar aqui o nome, e a Neo Energia, certo? A gente tem duas bem diversificadas no setor, que tem ali distribuição, não todas elas, mas tem pelo menos, Tóquio em pelo menos três ou quatro partes do setor. Setor como um todo envolve distribuição, transmissão, geração e comercialização. A gente tem Engie e Neo Energia com grande parte de distribuição. E a Serena focada pura e simplesmente em geração de energia sustentável. Instituições financeiras, a gente tem Banco do Brasil, Banco PAN, BR Partners e XP, um banco de grande parte descontado, que vem aí com contínua redução na posição. A gente vê a posição já está nas últimas de redução, alguns clientes com um pouco mais de posição ainda, mas a gente vem paulatinamente realizando lucro naquela operação. A exposição a baixa renda com operação forte no segmento, através do Banco PAN. E as duas últimas ali, BR, Partners e XP, com vínculo com o mercado de capitais, com benefício a ser aferido pela redução do risco percebido à medida que o tempo vai passando. A Saúde com Fleury e Odontoprev, a primeira com forte evolução contratada com a fusão com a Hermes Pardini, especialmente no que tange ganho de sinergia. E a segunda com descasamento do preço versus a entrega consistente e positiva. Serviços industriais com Ambipar e OceanPact. Serviços industriais porque presta um vínculo secundário à indústria, não é propriamente a operadora industrial, especialmente a OceanPact é um bom exemplo, que ela não extrai petróleo, não prospecta petróleo, ela está justamente para ajudar a operação principal, no caso Petrobras, a fazer esse serviço. Então, com a demanda sempre consistente, dado que as operações industriais têm sempre demanda, estão sempre rodando, mas as pressões específicas do setor não afetam. Então, o petróleo cai, o petróleo sobe, para a OceanPact continuar operando, só para dar um exemplo ali, a Ambipar, por exemplo, continua tendo que tirar, tratar resíduo e por aí vai, independente de preço de papel e celulose, por aí vai. Varejo com o Grupo Casas Bahia, pets com varejo pet, varejo alimentar com açaí, varejo de moda com Guararapes e lojas Renner, setor com forte relevância econômica no Brasil, mais do que natural, que tem uma representatividade mais forte no portfólio. E o restante se divide entre Iguatemi, em alta renda, não qualifico como shopping, qualifico mais como vínculo ao nicho de alta renda, azul com aviação, a Nelgrid com infraestrutura tecnológica, a InfraCommerce Nova no portfólio com infraestrutura tecnológica e logística, e a Klabin como industrial, como indústria, ali papel e celulose, e a Log como logística pura. Tendo uma visão das divisões por setores, a gente passa justamente às operações por ordem alfabética de ticker, do código de negociação. A Alpargatas definindo, a gente teve a definição do CEO que deve iniciar em fevereiro, vou procurar justamente pegar uma ideia da visão desse CEO com relação ao andamento da operação médio e longo prazo, que é justamente a parte que eu vejo como mais interessante ali, bem relevante para entender quem é o CEO que de fato ficou definido ali, que veio da mão de lês. Resultado pontual deve ser ainda não representativo, ainda em reestruturação, ainda pressionado. Está o foco na continuidade de geração de caixa, conquistado nos trimestres passados, nos meses do trimestre passado, e justamente aquilo ali afetando positivamente a liquidez da operação. Assim como a dinâmica de estoques, que vinha em redução contínua, e o movimento, a dinâmica ali entre cell in e cell out, as vendas que eu faço para o sonqueado e as vendas que eu faço para o consumidor final. Evolução da resolução das questões de embaraço logístico na Europa, um andamento mais acelerado disso seria positivo, porque aparentemente aquilo ali vai levar um tempo para resolver. Assim como a conversa ali durante a teleconferência, seria positivo se a gente tivesse uma previsão de prazo para essa resolução, por mais que não fosse tão acelerado, mas que tivesse alguma clareza maior de em quanto tempo aquilo ali teria resolvido. A ROTIS, a operação, basicamente uma startup de sapatênis, mocassin e por aí vai, sempre observada para compreender a evolução da operação, mas sem grande foco por enquanto, dado que tem muito ali para evoluir. A Ambipar com efeito do follow-on já deve ter algum nível de efeito ali no resultado financeiro, ou pelo menos deve dar uma ideia do novo patamar do resultado financeiro que a gente pode esperar daí para frente, o que deve melhorar o resultado líquido, o restante é a continuidade da entrega consistente de sólida qualidade operacional, consolidando os investimentos feitos. Açaí de varejo de alimento, possível atacarejo, possível finalização das conversões de lojas do extra nesse trimestre, no quarto trimestre, é possível que tenha acabado, o resultado resiliente com cenário no setor e dinâmica de investimento, mais melhoria contínua nas margens das lojas convertidas, manutenção da forte geração de caixa, assim como nível de alavancagem, são coisas que a gente vai observar ali de perto e deve ter algum nível de continuidade no que eles vêm entregando. Possivelmente, a gente vai ter a clareza do final dos investimentos agressivos, iniciando a fase de consolidação desses investimentos e aí deve gerar consideravelmente agressivo o valor para a gente pela melhoria da qualidade com os investimentos feitos e a não mais necessidade daquele dreno todo de caixa para fazer novos investimentos. Resultado líquido positivo que eles têm entregue consistentemente seria um plus, seria um algo a mais. A azul, o acompanhamento da evolução, da desalavancagem que a operação vem fazendo, se não me engano estamos em 4,2 dívida líquida sobre evita, com o próximo amortização relevante lá para 2028, então zero preocupado, nenhum vínculo com a questão da recuperação judicial da Gol. As falas da gestão sobre efeitos da recuperação judicial da Gol e possíveis movimentos estimulados pela mesma, vai ser algo que eu vou observar justamente porque a gente pode ali ter a sensação já da operação de choque de demanda inicial e pode vir ali até algum nível de interesse em algum ou outro ativo da Gol. Eu não vejo fusão possível porque criaria ainda mais um cenário de oligopólio aqui no Brasil, mas acho que existe a possibilidade de se aproveitar para aproveitar uma ou outra brecha ali que seja aberta pela fraqueza momentânea da operação da Gol com recuperação judicial. Além das conversas com o governo sobre o pacote de ajuda, que até agora está meio que colocado ali como 6 bilhões de reais e a tentativa de redução do preço de querosina de aviação. A expectativa aqui é de manutenção da qualidade operacional, ou seja, aquela evolução contínua recobrando ali a qualidade operacional que no trimestre passado teve recorde no nível de EBITDA. Banco do Brasil, expectativa de continuidade na entrega, inadimplência deve vir controlada como vem constantemente, o crescimento da carteira de crédito deve ser outra constante e o forte resultado líquido, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores. A Minerva, o resultado operacional tende a ser mais forte por sazonalidade, segundo semestre, tende a ser mais forte. Números de exportação reforçam isso, a gente teve um dezembro ali que se não me engano bateu recorde, mas foi muito mais forte do que o mesmo período do ano passado. Foco é o andamento da compra da operação da Marfriga, 16 plantas e o centro de distribuição. Ali a gente deve ter bastante informação granular dada pela gestão durante o Q&A, durante as perguntas e respostas. A observação da geração de caixa é outro ponto a observar, dado ali que aquilo mostra um indicativo da velocidade de retorno da alavancagem pela compra das operações da Marfriga, que ainda não foram 100% contabilizadas, ainda não é um processo maior, mas de qualquer forma acompanhar essa geração de fluxo de caixa é algo bem relevante. Grupo Caso Bahia, espero a gente ter a continuidade da reestruturação, é o segundo trimestre do processo, então a galera fala como se fosse um grande tema, mas estamos no segundo trimestre ainda do processo de, é o que eu chamo de consolidação de crescimento, mas podem chamar de reestruturação da operação, está a expectativa de um operacional financeiro negativo, obviamente, está ainda afetado pelas mudanças do terceiro trimestre de 2023, que tem continuidade de reverberação ali, está tornando esse resultado pontualmente pouco representativo. O foco vai ser justamente nas medidas sendo implementadas para a melhoria da dinâmica de fluxo de caixa, para a liabilidade de gestão da alavancagem, implementação do FDIC, que vai cada vez mais liberar a operação do banco para rodar sem se preocupar com o limite de crédito para a operação de varejo, está a melhorias operacionais de performance que a gente tem visto com redução de loja, a gente, como nesse momento agora de Natal, eles deixaram as lojas para justamente começar a finalizar depois de passar esse período de Natal, Black Friday, e por aí vai, está justamente para não perder a capilaridade naquele momento, então a gente deve ter ali já dados colocados desse movimento de ainda maior enxugamento no número de lojas durante janeiro e fevereiro possivelmente, porque se não me engano é em março só a teleconferência, então isso daí é algo para a gente observar, eu espero ter maior clareza do trajeto que a gente está seguindo, com um pouco mais de informação dessa reestruturação, dessa consolidação do crescimento, possivelmente conseguindo cravar um quase certeza no que se refere ao sucesso da reestruturação, a gente chega num ponto ali de ter informação suficiente para ver com clareza absoluta para onde estamos indo e a capacidade de chegar lá, e aí uma hora que chegar nesse ponto aí a coisa fica bem mais interessante, porque é menos nublado e é muito mais claro para onde estamos indo, por mais que envolva ali, fica muito mais mensurável, por mais que envolva ainda um nível de esforço considerável pela operação, fica muito mais claro para onde a gente está indo. A gente deve ter continuidade na entrega do banco, que entrega consistentemente um resultado muito positivo, especialmente ali com controle de PDD, perdas e inadimplência, assim como a continuidade da monetização de crédito tributório com demandas judiciais, então essa parte incomoda zero, preocupa zero. O banco PAN, com expectativa de continuidade na entrega, como a gente tem visto, os resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, observar ali a originação do capital para garantir consistência, a originação do crédito para garantir consistência do retorno, certo? A gente teve um segundo trimestre com algum nível de abalo ali, e inadimplência para garantir estabilidade após a pontada negativa no segundo trimestre, justamente por causa da questão da originação. A retomada de emissões de cartões de crédito mais forte no quarto trimestre, algo que a gestão já tinha colocado como algo necessário, algo a ser feito, então é algo a acompanhar para compreender a dinâmica de quão agressivo vai ser ou não esse reinício desse ponto de contato com o cliente. BR Partners, expectativa de continuidade na entrega, os resultados vêm alinhados com o colocado nas análises anteriores, acompanhamento do funding, só para ver o nível que eles estão tendo nesse momento de facilidade ou não de conseguir mais capital. Cogna, continuidade do crescimento de receita líquida na Croton com algum arrefecimento ao esperado, com alguma redução na velocidade de crescimento, acompanhamento da evolução da Vasta junto ao governo para entender o quão grande aquele pedaço pode ficar dentro da Vasta, expectativa de forte geração de caixa pós-investimento e redução na alavancagem contínua que é o que a gente tem visto. O restante é continuidade da entrega com melhoria progressiva do operacional financeiro. Cruzeiro do estudo decacional, expectativa de continuidade na entrega de um bom resultado, zero a olhar aqui. Cirela, entregas consistentes e operação resiliente é o que a gente tem visto consistentemente. Geração de caixa positiva novamente seria um algo a mais. A gente teve levemente no trimestre passado, agora seria bom ter essa continuidade. Não que seja um problema porque ela está carregada de caixa, mas seria positivo. Engie, expectativa de continuidade na entrega de bom resultado também, possivelmente já com efeito do conjunto fotovoltaico que são cinco campos fotovoltaicos que foram comprados e a prévia, aí a gente teria uma clareza do quanto foi acrescido o Nebitda por essa compra, e a prévia do efeito da venda da participação de parte da participação da TAG a transportes associados de gás. Observar também o efeito desses dois movimentos de grande porte na alavancagem como afeta a alavancagem, tanto na contribuição do EBITDA ou retirada da EBITDA, respectivamente, compra da fotovoltaica, venda da participação na TAG, quanto no aumento do endividamento líquido que justamente também afeta a alavancagem. Assim como a evolução do CAPEX do investimento no Capital Expansure projetado para os próximos anos, que deve ter a abertura, o início da abertura, a gente estava com 2023, 2024, 2025, a gente deve ter um 2026 começando a ser projetado. Fleuria, ponto focal é a integração com a Hermia Pardini, especialmente os ganhos com sinergia que a gente deve vir a ter, que ainda começaram a parecer muito envergonhados ainda. O restante é a evolução incremental da operação que a empresa consegue constantemente. Guararapes, acompanhamento da operação da Midway, que vem com pressão, vem sofrendo pressão, com observação dos níveis de inadimplência, sem grandes expectativas com relação à operação de varejo de moda dado o momento pressionado no consumo, isso a gente vê em várias operações do varejo. A InfraCommerce entrou no portfólio após a análise do terceiro trimestre, então ela nem tem ainda uma capinha de vídeo com um nomezinho amarelinho, douradinho. A continuidade da melhoria operacional é algo que é esperado especialmente com o EBIT após o CAPEX, após os investimentos. A gente deve ter o resultado líquido e a alavancagem com a questão do follow-on indicando um lucro líquido para o primeiro trimestre do ano que vem, desse ano agora e segundo trimestre. Entre o primeiro e o segundo trimestre eu imagino que a gente deva ter algum nível de indicação nesse resultado de lucro líquido já projetado. Iguatemia, aliás, eu falo disso no terceiro trimestre quando a gente vê que grande parte do prejuízo é causado por efeito do resultado financeiro, uma redução da alavancagem, aquilo ali deve melhorar. Iguatemia, continuidade da forte entrega operacional, a gente teve margem na parte de shopping perto, beirando os 90% no trimestre anterior e uma olhada na evolução do bairro Casa Figueira sem grandes expectativas no investimento de longuíssimo prazo. Clabin, fala da gestão sobre o projeto KET de compra de ativos florestais por 6 bi de reais, vai ser interessante para entender um pouco mais ainda. Acompanhamento do projeto Figueira de papelão do lado é outro ponto que racionaliza a nossa produção de papel ondulado, deve trazer ganho eventual de eficiência para a empresa. O operacional financeiro deve vir pressionado novamente como veio no trimestre passado. Logo, expectativa de melhoria no resultado líquido e FFO, Funds from Operations, o modo de medir fluxo de caixa em operações de gestão de propriedades, com o efeito de reciclagem de ativos e redução da alavancagem que é o que a gente vem acompanhando há pelo menos dois trimestres. Restante é continuidade na entrega de um ótimo, ótimo, outstanding resultado. Lojas Renner, a Realize é o que tem a observar mais de perto, especialmente a parte da inadimplência, varejo de moda ainda deve vir pressionado pelo momento de consumo, como dito, o resultado líquido deve continuar positivo. Moble, espera de continuidade da evolução na qualidade operacional, o foco na conservação de caixa, quadro de liquidez deve se mostrar com folga ainda, tranquilo, melhoria nas margens de contribuição seria algo a mais, mas ela vem continuamente melhorando, então a manutenção não seria um problema também. Está esperada a continuidade da redução do ciclo de caixa que novamente a manutenção também não seria um problema. Logística as a service que começaram no trimestre passado, logística como serviço, prestando serviços logísticos para terceiros, também vai ser observada para aferir justamente a capacidade e a velocidade de devolução. Serena, antiga Ômega Energia observação dos projetos em aberto, a Surah 5 e o Good Night 1 no Texas, o primeiro deles, o Surah, deve estar finalizado já, estava bem no finalzinho, a operação esperada, a operação financeira esperada bem positiva, especialmente por sazonalidade e o começo de um efeito da Oninho. A redução contínua da alavancagem é algo também que deve acontecer, os efeitos iniciais da Oninho podem ter ali mais informação para a gente, o que vai ser interessante, os comentários da gestão sobre a dinâmica de investimento futuro, especialmente com redução de juros, é algo a se observar também e obviamente a expectativa de frustração novamente com o time de RI, que é simplesmente o pior time de RI de todas as operações que eu conheço no mercado financeiro. Se o RI fosse o que fizesse essa empresa ganhar dinheiro, Deus do céu, ela estaria quebrada. Melnick, evolução da redução do estoque esperado, certo? O estoque pronto, continuidade do giro no estoque pronto, pode pressionar a margem bruta, é natural e alinhado com o que a operação vem fazendo. Acompanhamento das vendas por ano de entrega, justamente para não deixar acumular mais estoque pronto, é algo que a gente vai observar, ela vem entregando aquilo ali bem positivamente, sem grande foco no resultado pontual trimestral, é justamente aqui esperado a continuidade da posição de caixa líquida que a empresa vem mantendo há bastante tempo, mesmo com cash burn para compra, mesmo com queima de caixa para compra de land bank com cash e não com permuta. Multi, antiga multilaser, primeiramente a gente espera uma pérola na parte de mensagem do CEO, é fatalmente esperada, certo? Se não me engano a última foi caixa vista, caixa vista ou algo do gênero, simplesmente maravilhoso, continuidade da redução do estoque de mobile, de smartphone ali, com foco em zerar esse estoque e descontinuar o segmento de operação, o que eu acho interessante, a operação não vê aquilo ali como interessante a continuidade, então simplesmente zero o estoque, queime e aquilo ali deve, uma vez zerado, deve melhorar consideravelmente a qualidade operacional como a gente vê na abertura das margens brutas quando da análise, e redução também devemos ter no estoque em geral. Acompanhamento da evolução da watts de moto é algo que eu estou bem interessado porque a gente estava começando ali a produção recentemente, a manutenção do caixa líquido seria positivo, deve estar nisso ou muito próximo disso, dado que a gente fechou durante a teleconferência passada, a gente tinha caixa líquido. Resultado trimestral pontual deve vir ainda negativo. A MRV, a gente deve ver melhoria contínua na operação financeira esperada, está recuperando a qualidade operacional, gerando a geração de caixa positiva nesse trimestre, a gente já teve uma ideia disso pela prévia operacional, e um afastamento ali do COVID antes da dívida que a gente já vinha vendo se afastando. Neoenergia, a expectativa de continuidade na entrega de um ótimo resultado, nada além disso esperado. Neogrid, esperada continuidade da reestruturação, a observação da evolução do foco em consumer package goods, lasanha congelada é o jeito mais fácil de compreender aqui no Brasil, nenhuma expectativa de grande melhora na operação financeira, a pressão por cenário de consumo também deve ter um efeito negativo no resultado operacional. A operação deve se manter com a posição de caixa líquido sem grande dificuldade. Odonto Prev, expectativa de continuidade na entrega, resultados alinhados como colocado nas análises anteriores, nada a observar demais aqui, expectativa da continuidade. Ocean Pact, devemos ter forte entrega na operação financeira, a diária média de locação das embarcações sempre acompanhada, a manutenção já é bem positiva, mas no último trimestre a gente teve um aumento, assim como o casamento da taxa de ocupação prevista com a taxa de ocupação efetiva para o trimestre, justamente para ter uma ideia de como eles estão conseguindo modelar aquilo ali. O backlog, os contratos, a carteira de contratos, de contratos fechados já deve ter um refill, deve ter uma reenchida para níveis próximos do que a gente tinha no trimestre passado. Como previsto no terceiro trimestre, a gente já vê um contrato com a Petrobras fechado em R$485 milhões de reais, que era justamente, ele tinha caído R$510 milhões, R$485 milhões e cobre grande parte logo depois que saiu o resultado. Olhar o resultado líquido, o lucro, no caso, ainda prejuízo por causa da contabilidade da depreciação, sempre levando em consideração a depreciação, que é não caixa, a dinâmica está toda explicada lá, e também a dinâmica de fluxo de caixa que é sempre relevante, a expectativa para o fluxo de caixa, a dinâmica positiva com finalização do CAPEX de crescimento com o pagamento ali do final, da parcela final ali de dois, o rochedo, não sei o quê, duas embarcações que tinham sobrando para pagar. A alavancagem com estabilidade ou leve oscilação é o esperado aqui nesse trimestre. A PETS, esperada melhoria na margem bruta, dado que a gente parou com a briga no preço, e esforços em redução nas despesas operacionais, é algo que eles têm feito e tem sido muito positivo, que acaba afetando positivamente o EBITDA, então a gente deve ter uma evolução no EBITDA. Acompanhamento de maturação das lojas, justamente visando entender quanto mais a gente tem ali para ganho de EBITDA só por e simplesmente por maturação das lojas que já foram abertas e também acompanhamento do caixa líquido que havia sido zerado no trimestre passado. Ainda devemos ter pressão ali do cenário em consumo sobre a qualidade operacional, mas nada que eu veja como muito problemático. Soja 3, a boa safra de sementes, resultado relevante sempre é o dos últimos 12 meses pela questão da sazonalidade. O segundo semestre, naturalmente, sazonalmente mais forte, então a gente deve ter a continuidade de uma forte entrega, crescimento e melhoria do operacional financeiro, observação da expansão para outras culturas que não soja, milho, feijão, forrageiras e por aí vai, é algo para a gente observar lá, mais atitude de curiosidade porque ainda está bem incipiente. XP, expectativa de continuidade da entrega, a operação vem entregando constantemente um resultado de qualidade, mas nada muito impressionante nem negativo. Os resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a gente deve ter a continuidade da evolução das partes não core da operação, a gente já viu isso na prévia operacional, é um crescimento ali de cartão de crédito, previdência e por aí vai, e um resultado com leve crescimento barra estabilidade, dado justamente esse momento de menor negociação, a parte core ali ainda muito afetada pelo alto risco percebido. E Dux, esperada a manutenção de forte e da forte entrega, nada demais a explorar, a Zemp, por último aqui, com foco nas falas da gestão sobre o movimento, sobre os movimentos do Mubadala, a saída do novo mercado, da dinâmica daqui para frente, o que já foi comunicado, o que já está alinhado com o CEO e diretoria. A alavancagem como foco de observação também, dado a gente ter tido níveis em 2,2 vezes a dívida líquida do suburbito, justamente acompanhando, ainda devemos ter um resultado pressionado pela dinâmica de consumo, apesar de ter um quarto trimestre que geralmente é mais forte. Isso dito, que vem é o quarto trimestre de 2023 e dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, amanhã nós temos movimentos da semana e semana que vem a gente começa com a temporada de balanços do quarto trimestre. Valeu galera, beijão!